Olá, eu sou o professor Rangel Nunes e essa é a nossa terceira videoaula sobre segurança em redes de computadores. Bem, nessa aula nós vamos discutir sobre alguns ataques comuns que acontecem em redes de computadores e técnicas de controle de acesso. Comumente é falado sobre o termo hacker, então o que viria a ser o termo hacker? É um indivíduo que se dedica a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Não correspondem apenas àqueles com intenções maliciosas, existem várias categorias. Por exemplo, podemos citar o White Hat, que é um hacker que estuda sistemas à procura de falhas de segurança, mas respeita a ética hacker, ou seja, é um profissional que visa fechar portas que podem ser utilizadas por atacantes maliciosos. Já o Black Hat, ele é o hacker comumente falando, ele não respeita a ética hacker e usa seu conhecimento para fins criminosos ou maliciosos. É também conhecido como cracker. O Lamer é alguém que se considera hacker, mas normalmente é pouco competente e usa ferramentas desenvolvidas por outros hackers. O Freaker, que é a combinação de telefone com freak, ou seja, significa maluco, ele é um hacker especializado em telefonia, seja ela móvel ou fixa. O hacktivist é um hacker que usa suas habilidades para ajudar causas sociais ou políticas. Alguns ataques comuns. Ataques costumam ocorrer com diversos objetivos e usando várias técnicas. Qualquer serviço, ou computador, ou até mesmo uma rede que seja acessível à internet pode ser alvo ou pode participar de um ataque. Os motivos que levam os atacantes a desferirem ataques na internet são diversos. Podem ser demonstração de poder, prestígio, motivações financeiras, ideológicas ou até mesmo comerciais. Algumas técnicas de ataque são bastante utilizadas e são utilizadas em redes de computadores, como a técnica de força bruta, de varredura, inspeção de tráfego, falsificação de e-mail, negação de serviço e envenenamento ARP. Ataque de força bruta é um ataque que consiste em adivinhar, por tentativa e erro, o nome de um usuário e uma senha. É um ataque muito comum. E assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios do usuário ao qual ele atacou. Qualquer equipamento da rede que seja acessível com o nome de usuário e uma senha pode ser alvo desse tipo de ataque. Tentativas infrutíferas desse ataque ainda podem bloquear a senha de uma vítima. O ataque pode ser realizado manualmente ou com o uso de ferramentas automatizadas facilmente obtidas na internet que permitem tornar o ataque bem mais efetivo. Daí, então, a importância de ter uma senha bastante segura. Se um atacante tiver conhecimento do nome de usuário e da sua senha, ele pode efetuar ações maliciosas em seu nome. Como, por exemplo, trocar a senha da vítima, invadir o serviço de e-mail da vítima, acessar a rede social, invadir o computador da vítima e acessar ações maliciosas. Algumas ferramentas utilizadas para a técnica de força bruta, algumas conhecidas são a Hydra e a Medusa. E ferramentas conhecidas para se defender, geralmente, as aplicações web utilizam muito serviço de capture, que eles inibem o acesso automatizado exigindo que tenha algum tipo de autenticação para garantir que o acesso está sendo feito por um humano e não por um bot. A varredura ou scan é uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em redes com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações. Com base nas informações coletadas, é possível descobrir vulnerabilidades nos serviços disponibilizados e programas instalados. A varredura pode ser legítima ou maliciosa. É legítima quando é feita por pessoas devidamente autorizadas para verificar a segurança de computadores de rede, mas é maliciosa quando é feita para a exploração de vulnerabilidades. Assim, os computadores detectados podem ser alvos de propagação de códigos maliciosos e ataques de força bruta. Algumas ferramentas utilizadas para varredura são o Kismatch, o Nmap e o Zenmap. Uma ferramenta conhecida para se defender desse tipo de ataque é o Snort. Interceptação de TAR é outra técnica. Ela consiste em inspecionar os dados trafegados em redes por meio de um uso de programas específicos. São chamados os Sniffers, ou farejadores em português. Então, existem várias ferramentas utilizadas para esse tipo de ataque, como o EtherCAP, o DNSNIF, o TCP Dump, o Irish Shark. E algumas ferramentas, por outro lado, para tentar se defender desse ataque, usado nas redes de computadores, como o teste ARP e o teste CMP. Falsificação de e-mail também é uma técnica bastante utilizada, que consiste em alterar campos de cabeçalho de um e-mail, de forma a apresentar que ele foi, aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outro. Ataques desses tipos são bastante utilizados para propagação de códigos maliciosos, envio de spam e em golpes de pleaching. Nós temos, por exemplo, nessa imagem, um e-mail falsificado de uma instituição financeira, onde convida você para acessar e, muito provavelmente, entrar com seus dados bancários. Então, se você for correntista dessa determinada instituição financeira, você pode ser atingido por esse ataque. E basta verificar, na linha em vermelho, que o e-mail não corresponde ao e-mail original dessa instituição. Então, muito provavelmente, é uma tática utilizada de falsificação de e-mail. Assim como também, existem alguns e-mails que são enviados buscando e identificando um tipo de arquivo, como, por exemplo, uma foto, mas quando você observa o arquivo anexo, ele é com uma extensão desconhecida. Então, muito provavelmente, ele consta de um cavalo de Troia ou algum outro tipo de método de ameaça. A negação de serviço também é uma técnica bastante utilizada. Então, essa técnica é utilizada quando um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço. Computador ou até mesmo uma rede como um todo. Então, o objetivo desses ataques não é invadir e nem coletar informação, mas sim exaurir os recursos e causar a indisponibilidade do alvo. Quando um ataque é realizado de maneira coordenada por um conjunto de computadores, ele recebe o nome de negação de serviço distribuído. A grande maioria dos computadores participa dos ataques de DOS, sem o conhecimento do seu dono, por estar infectado ou então fazendo parte de botsnets. Então, são como se fossem computadores zumbis dentro desse ataque. E um ataque bem conhecido de DOS, de negação de serviço distribuído, foi coordenado pelo governo da Indonésia contra o domínio do Timor-Leste em 1999. Negação de serviço pode ser representada nessa imagem, onde um atacante fica mandando vários tipos de serviços e conexões para um alvo, até que ele não consiga mais responder e fique indisponível dentro da rede. Algumas ferramentas utilizadas para o ataque de DOS, é o DP-Fluder, o DDO-SIM, o Worm Code Head, o TFN. E como se defender desse ataque? Um conjunto de ferramentas vão incluir como ferramentas como o NetState, o Grip, o AWK e o UNIC. Dentro desse controle, a gente também tem que ter o controle de acesso para essas ameaças que podem invadir uma rede de computador. Dentre elas, a mais comum é o firewall. O firewall é uma combinação de hardware e software que isola a rede interna de uma rede privada de uma organização. Um controle de acesso entre o mundo externo e os recursos da rede. Quais os objetivos de um firewall? Todo o tráfego de entrada e saída precisa passar por esse firewall. Somente o tráfego autorizado, definido pela política de segurança local, terá permissão para passar. O firewall deve ser imune à penetração. Nessa imagem, por exemplo, nós verificamos que o firewall é como se fosse uma barreira, ou como o próprio nome, traduzindo para português, diria como se fosse uma parede de fogo que ele tenta separar a internet aberta, a internet fora da organização, da sua internet privada, para tentar proteger os seus dados e os seus equipamentos. Um firewall pode ser configurado para permitir automaticamente o tráfego de determinados tipos de dados, como requisições HTTP, e também, ao mesmo tempo que ele pode bloquear outras. Os firewalls mais avançados podem ir além disso. Eles direcionam determinado tipo de tráfego para sistemas de segurança interno, mais específicos ainda. Alguns tipos de firewall. Nós temos os firewalls de pacote, filtragem de pacote, os proxys de serviço ou gateway de aplicação, e inspeção de dados. O firewall do tipo filtragem de pacotes, ele analisa as informações dos pacotes de entrada e saída de acordo com as regras estabelecidas para liberar ou não o seu acesso. A filtragem normalmente se limita às camadas de rede de transporte do modelo OSE. Então, é como se fosse de uma maneira esquemática, eu tenho um pacote que trafega pela rede e eu tenho as regras que foram definidas pelo firewall. Se esse pacote for compatível com todas essas regras que foram definidas, ele passa a ser um pacote autorizado e trafega normalmente pela rede. Caso ele não atenda essas regras, ele é negado e não adentra a rede. Já o firewall de inspeção de dados, ele rastreia conexões TCP e usa esse conhecimento para tornar decisões de filtragem. Ele pode notar o início de uma conexão analisando a apresentação de três vias, o SIM, o SINEC e o EC. Detectando ataques como o SIM FLURI, também pode finalizar a conexão devido à falta de atividade. Já o proxy de serviço, ele toma decisões baseadas em dados de aplicação. Então, é possível, por exemplo, estabelecer regras que impeçam o acesso de determinados endereços externos, assim como regras que vão proibir a comunicação entre computadores internos e determinados serviços remotos. Exemplo, um proxy de serviço pode ser utilizado para bloquear o Facebook de uma rede, por exemplo, de um setor de recursos humanos de uma empresa. O proxy de serviço tem uma representação, ele trabalha a nível de aplicação, mas pode ser utilizado junto com outros, dos dois outros tipos de firewall que trabalham em um nível mais abaixo, nível de pacote ou nível de transporte da rede. A implementação de um proxy não é uma tarefa fácil, haja visto a enorme quantidade de serviços e protocolos que existem na internet. Apesar do proxy trazer muitas vantagens, ele também possui algumas desvantagens. Por exemplo, ele pode necessitar de servidores diferentes para cada serviço desse e atrasos na solicitação. Então, com a configuração de várias regras de firewall, os serviços podem ser mais demorados. Uma outra técnica é a detecção de intrusão. O sistema de detecção de intrusão, ou IDS, ele pode ser definido como um sistema automatizado de segurança e defesa. Ele é capaz de monitorar o tráfego da rede, detectar e alertar sobre ataques e tentativas de acessos indevidos. E não interfere, mesmo assim, no fluxo do tráfego da rede. Então, é como se ele fosse considerado um guarda que está vigiando toda aquela estrutura antes de entrar na rede. Então, toda a informação que entra, ele é analisado, analisa esses pacotes que vão entrando na rede para verificar o quanto ele está respondendo as regras de segurança. O sistema de prevenção de intrusão, ou IPS, ele é um complemento do sistema de detecção, do IDS. Ele tem a capacidade de identificar uma intrusão, analisar a relevância desse risco que essa intrusão está causando e bloquear determinados eventos. E ele fortalece ainda mais o sistema de detecção de intrusão tradicional. Bem, então, espero que vocês tenham bons estudos, aproveitem as videoaulas e até a próxima aula. Tchau, tchau.